Música Oi gente, Kevin, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera É o seguinte, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de viagem pelo tempo E eu estou aqui junto com o Matheus Oi Oi, tudo bom? Tudo Olha pro seu lado direito, Matheus O que? Olha pro seu lado direito Do lado direito? É Ai, que menina feia Gente, gente Não quero mais ser o Matheus, tô assustada Mentira, vamos lá galera Beleza galera, no último episódio a gente terminou a fase da Roma, né? Terminamos a fase da Roma E agora iremos começar uma época que ninguém sabe, você lembra o que é? Eu acho, eu acho que aqui é a época, ó, castelo, castelo deve ser meio medieval, não deve? É isso que eu ia falar Medieval, deve ser medieval Eu acho que é medieval Então vamos? Bora que agora a gente vai virar os... Medieval Ah, eu sou muito inteligente Peraí, deixa eu subir meu microfone aqui Olha que legal, a casinha Muito bem Ô Matheus, subi Deixa eu ver a casinha medieval Ah, que bonitinha Ah, que bonitinho, meu Só faltou uma cama, mas não tem cama aqui Ah, Matheus, e agora? Como que a gente vai dormir? Ah, agora a gente dorme no chão aqui mesmo A gente vai ficar louco Eita, já cai aqui Espera, tem outra casa aqui, ó, calma Sim, vem outra casa Eita, tem um monte de baú Caraca, eu acho que tem um baú aqui, ó, e eu acho que ele é o easter egg Ah, não, não é não Será que a gente vai ficar abrindo e vai ter o easter egg? Nossa, tem muito baú, eu não vou ficar abrindo o baú, não Chega Chega de abrir o baú? Abre ele Você encontra alguma coisa Calma, Matheus, a gente tem que ver muito bem Porque vai que a gente encontra alguma coisa Esses baús aqui de cima Olha, tem uma porta aqui na torre Tem uma porta? De vida pra subir na torre, velho Olha aqui, vem cá, vem cá, vem cá Aonde, mano? Aqui, aqui, aqui Caraca, velho, olha isso, velho Nossa, eu tô me sentindo um cara velho agora Eu tô me sentindo uma medievala Medievala? Uma medievala, velho Olha isso Olha que da hora, galera A gente pode ver a Grécia ali, né? A Grécia? Podemos ver também Ali é a Grécia? Ali, ó, próximo Matheus! Você tá vendo o que eu tô vendo? Ai, não me derruba Nossa, eu consegui subir aqui Você tá vendo o que eu tô vendo? Eu tô vendo que o... Provavelmente vai ser o próximo episódio Então vamos, volta, volta, volta Eu acho que é Cristóvão Colombo, hein? Só acho, hein? Matheus, tinha uma ideia, tinha uma ideia Vamos por lá o mapa? Não dá Me joga Então vai Senhora Burlei Não consegui burlar Ok, vamos começar o parkour, então, dessa era, galera Tô descendo a torre, calma Essa era não, né? Esse tempo, né? É parkour top history Galera, mostrem esse vídeo pros seus pais E falam assim Pais, olha isso Tô estudando Tô estudando junto com a Bibi Exatamente Exatamente Tô estudando junto com a Bibi Vamos lá Deixa eu ver pra onde que a gente vai agora Conseguiu o parkour? Consegui, óbvio, né? Tem que conseguir alguma coisa na vida de vez em quando Ah, ó Mano, esse bloco tá muito... Consegui! Nossa, eu passei pra cá, mas não é por cá Ah, a gente tem que subir na casa? Eu sei porque eu tô ruim, sabe por quê? Cada era que passa vai dificultando Ah, é? Caraca, Matheus Eu subi na casa, só que na verdade era pra cá o parkour Eu tava voltando Era pra cá, tá ligado? Meu, que negócio difícil, velho Oh, oh! Boa Peraí, Matheus Matheus Monteiro... Calma, daqui vai pra onde? Matheus Monteiro da Silva Pinto Daqui vai pra onde? Daqui a gente vem pra cá, ó Pra casa Pra árvore Pra casa Pra árvore Pra casa Pra árvore pra casa Pra casa Boa, Matheus Ah, mano, pelo amor de Deus Ó, agora... Calma, calma Ah, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Calma, agora... Pronto, foi Agora você vai Não! Calma, eu tava vendo ali o... Ah, Bibi Não Ó, deixa eu dar TP pra você Nossa, você já caiu também Calma, é porque... É porque eu falei assim Matheus não pode ganhar o parkour na minha frente, né? Aí eu falei Eu vou ter que ir na frente dele Ah, não Não, não Pelo amor de Deus, Matheus Não, é porque eu falei assim A Bibi não pode ganhar o parkour de mim Então eu vou ter que ir na frente dela, entendeu? Sei, sei Ah, não Eu fiquei com medo de você me dar um totó assim Você vê que totó é o nome do meu cachorro? É mesmo? Galera, eu já mostrei meu cachorro pra vocês Acho que eu nunca mostrei meu cachorro, velho Caraca Nossa, mano Se esse vídeo tiver 4 mil likes Eu mostro meu cachorro no próximo vídeo Sério Cachorrinho da Bibi Chama Totó Meu cachorrinho Muito fofinho É sério, cara Só que ele já tá velhinho Tadinho Mas ele continua sendo muito fofinho Você tem um outro cachorro, né? Que eu fiquei sabendo Eu tenho outro cachorro? Tem É, eu chamo o Matheus Monteiro Oh! Oh! I'm just kidding I'm just kidding Vamos lá Uhum É sério Ah, eu caí, velho Não dá, não dá Matheus, é o seguinte, cara A gente tá no meio do treco medieval Da era medieval E nós temos que mostrar para os medievais Por que tem um baú aqui? Por que tem um baú aqui? Por que tem um baú aqui? Que a galera dos anos... 80? Dos anos 21 Dos anos 80 Tá certo isso? Não sei se é 21 É bem antigo, hein? Não é? Acho que não é não Não, 21 é a gente Tá ligado? É que tamo no século 21 Isso aí Não é anos Não, não Anos não É que eu penso Anos 50, anos 60, ano 21 É década de... Década é assim Estamos... Não, no século 21 Não é década 21 É século 21 Década é diferente Tipo, 80 Sabe por que é século 21, Matheus? Por que? Ó, aprendendo com o bebê Eu tava falando muita coisa errada Mas ok Século 21 É porque se você pegar tipo 21 Colocar três zeros Vai dar... É isso aí É porque um século É mil anos É, exatamente E a gente tá em dois mil E alguma coisa Então... Não, século é cem anos Tá bom então Sai, Matheus Depois você pode ir embora Ah, não, não Você tá me confundindo Você pode ir embora Século é cem anos Certeza? Absoluta Cem? Estuda assim de vez em quando Depois... Ó, década é 10 Depois... Século, cem Depois de década é século? Aham Então século é cem Ah, pelo amor de Deus, velho Eu não consigo passar isso aqui, Matheus Então é 21 séculos Tá certo? Eu vou direto, ó Tá louca Muito louco E eu não consigo pular aqui Calma Ah, não, 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 não Eu vou fazer uma mágica Que é mágica medieval Opa! Usei Ninguém viu, cara Ninguém viu Juro Caraca, eu usei uma mágica também Mita Usou? Usei Mentira Caraca, eu consegui com essa mágica Essa mágica é boa, hein? Essa mágica é boa Ô, eu tô gostando Ah, mano Ah, mano Você caiu também? Sim, eu vou tacar a poção aqui Porque eu sou vida louca Ah, a gente Ah, a gente acabou de dar check post Eita, ruim de memória Ei, memória da boa Ei, memória da boa Calma, eu acho que nem precisa pular Não, não precisa Pra ir pro outro, não precisa Precisa Precisa, né? Precisa, porque tem que fazer o pulinho assim, ó Ah, não foi o pulinho Não, não Esse precisa E o próximo também, tá ligado? Rapidamente, rápido aqui Pulou Ah, velho, não pulou Ah, meu Deus Eu tinha conseguido Eu não sei por que bugou Gente, ajuda a gente Vai, Matheus Ah, eu passei Ah, eu passei Fui direto Ah, não, velho Calma, calma Na próxima vai, sério Vamos lá Vai, vai você primeiro Vai, agora é você Agora foi Não foi também Tá Agora vai Agora vai Aí, foi Boa Agora eu tenho que ir também Boa, agora fui Ah, eu não fui Pui pra árvore Agora eu tenho que ir pra onde? Pra Acho que eu pulei pro lugar errado Olha pra frente Nanã Ó, eu passei Nossa Uh, pulei no lugar certo Pulei no... Não Nossa, que susto Achei que tinha morrido, velho Calma, calma Calma Na árvore Depois da árvore vai pra onde? Ô, consegui É pra outra árvore? É pra outra árvore, exato Tá muito longe Não, mas você tem que descer Desce Aí Medo Isso mesmo, Matheus Obrigado pela ajuda De nada, cara Sempre que pisar, tamo aí, né? Tamo junto na missão Eu morri, velho Ué, é muito difícil Tem muito parkour Depois desse checkpoint aqui Tem que ter mais checkpoint Tá injusto Tá injusto Tem que ter mesmo Tem que ter um checkpoint Perto do slime ali, ó Você vê como a vida era difícil Não era medieval, né, mano? É Será que tem os anos O século XXI? Eu quero ver o século XXI Eles devem ter colocado Um monte de computador Com Minecraft Deve ser, mano Será que tem o futuro? Será que tem o... Cara... Ah, não É porque é história História não tem história do futuro Tá ligado? Não deve ter Mas certeza que é só história assim? Aham É o nome do mapa Pera aí, Matheus Não, não, não Eu vou passar Grande Matheus, vai Vou passar Eu vou passar na sua frente Porque eu sou vida louca Ah, não pula aqui Como é que faz esse negócio? Quer ver a mágica? Quero Caraca, eu cheguei Tá, mas como é que pula aquele treco? Normal, ué Ah, sério Bang E aí pula, tá ligado? Aí vai Mano, eu tô bem triste, galera É o seguinte Não, eu tô bem triste Porque eu queria pular naquele slime ali Só que eu não consigo Pronto, eu já passei, óbvio Mano, muita facilidade O que eu faço? O que eu faço? Eu não sei como você não passou Sério, Matheus Eu passei com uma facilidade Consegui Nossa, mitei no pulo Você não viu Você tava de costa Putz, perdeu Ah, não Eu dei um pulo lindo Eu vou até te esperar aqui Porque eu tô com medo de cair Eu tinha feito pulo ano, sabia? Ah, Matheus Amanhã eu vou te bater Não chega Não, bate não Droga Droga Aê Dá TP aqui Dei Não, não, não Não Nossa, eu passei de cara Quando vai, sua época Tô vendo Por isso que eu não fui Vai Já tava esperando Ah, não Você ficou Boa Você ficou Você ficou Vai Vai Foi? Vai Vai Não, não Pra mim não Não é pra tacar Pula Eu vou ficar esperando Boa Boa Agora calma Checkpoint Checkpoint Agora vamos sem roubar, Matheus Não pode roubar, né Vamos, vai Passei, Matheus Vem Cai na água Calma, não clica em nada É Tão preso Socorro Quando clicar Quando clicar no botão O portão do Do castelo irá abrir Por 15 segundos Caraca, Matheus Tá falando que O botão Vai Quando a gente clicar no botão Vai ter 15 segundos Até o Vai abrir o portão do castelo Por 15 segundos E aí a gente tem que Chegar em 15 segundos E a gente tem que sair daqui, tá ligado Vai, 3, 1 e valendo Caraca Abriu o portão do castelo A gente tem 15 segundos Corre, Matheus Sai, sai, sai Corre, corre, corre Corre, Matheus Se joga Se joga, se joga Onde que é o portão? Onde que é o portão? Vem aqui, aqui, aqui Conseguimos Conseguimos sair Caraca 5 segundos, vamos ver Não, você não foi Você não foi Você não foi, Matheus Vem, Matheus Vai Não, não Caraca, Matheus Eu vou empreender mesmo, velho Mas é 15 segundos Não é 15 segundos Mentiroso Vai, Matheus Não, não, não Vai Matheus, vai ficar preso Vai, vai, vai Não, não Não, fica presinho Vai Rapidão Eu te tiro de lá depois, juro Te tiro de lá depois Vai, só pra ver O que eles vão fazer Nossa Nossa, tá fechando em mim Caraca, olha isso Pulei Nossa, que doido Você viu isso? Eu sou muito macaco Caraca, você viu isso, Matheus Eu vi O bagulho foi subindo Na minha cara E eu pulei Caraca, mano Aqui, ó É procurar pra vila E... Ah, é pra procurar Procurar a placa de pressão Ah, é pra procurar as pressur plates Pra, 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 pra Ó, já peguei uma massa dourada, Bibi Vamos lá Opa Ah, não dá pra pegar isso aqui Achei uma placa Placa de pressão? Que sei Ah, socorro Tem um cara aqui Me ajuda Aonde? Me ajuda Tem um cara aqui na casa que eu fui Calma Caraca Meu Deus Tem um cara sem tartulis Vou bater nele Sai daqui Feio Não dá Não dá pra bater nele Ó, caraca Meu Deus Que foi isso? Meu Deus A gente foi teleportado pra um Pra um navio, Matheus A gente tá numa nova era agora? Sim, sim, sim Galera Pirata? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E, mano Deixa o like Pra que saia rápido O próximo episódio Tranquilo? É isso aí Um beijão pra vocês E Valeu Tchau Tchau